Em meio à terra congelada, uma língua de fogo é expelida. O vulcão Plosk-Tobatik, na Rússia, havia entrado em erupção pela última vez há 36 anos. Mas a erupção, desta vez, é a mais forte da história. Cerca de 1.200 toneladas de lava são despejadas a cada segundo. Uma base de pesquisas e um centro turístico próximos já foram destruídos. A península de Kamchatka tem 29 vulcões ativos. A região atrai turistas de todo o mundo em busca de sua paisagem virgem, considerada patrimônio da humanidade pela Unesco. Este morador local se disse chocado com a erupção do vulcão e chamou o cenário na região de Armagedon. Segundo ele, as palavras não podem descrever a visão da lava expelida a uma altura semelhante à de um prédio de cinco andares. O nível de alerta foi reduzido de vermelho para a laranja, mas os serviços de segurança ainda consideram a situação como grave. Eles mantêm uma presença constante na região e pedem aos moradores que mantenham a vigilância. Apesar dos avisos, para alguns, a chance de ver a erupção de perto é mais atraente, já que uma nova oportunidade pode levar outros quase 40 anos. Obrigado. 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 Obrigado.